Como vocês estão, espero que muito bem. Continuando esse mía todo dia de carnaval, hoje a gente tem super lançamento pra testar a linha Nano Lifting da Eudora Glemon, que acabou de chegar aqui em mãos, minha consultora acabou de me entregar, eu tô bem curiosa pra testar esses produtos, então se você também gosta de make e não quer perder nenhum vídeo desses, se inscreve aqui abaixo, leva meio segundo, deixa o like que me ajuda bastante, comenta aqui abaixo o que você achou desse lançamento, se você já conhece, se você quer comprar, o que você achou. Bom, vou começar hidratando minha pele aqui com o Invisible da Eudora Glemon, que tem resenha também desses produtos aqui, hoje é a primeira impressão, né, não vai ser resenha, porque resenha desses produtos ia ficar enorme todos juntos, então eu posso trazer a resenha deles separados, em comparação com outros produtos que eu tenho. Abaixo dos olhos vou usar o creme da Latinha Azul da Nivea, porque a gente tem corretivo, né, na linha pra testar, e como eu uso muito esse creminho, eu gosto de usá-lo pra ser mais justa na hora de fazer uma resenha, né, ou um testando produtos como vai ser hoje. No rosto eu vou passar agora a vitamina C de Eudora Glemon também, da linha Invisible, que ela é absorvida super rapidinho, então isso é legal na hora de fazer a make, né, um produto que seja absorvido rápido, porque ninguém tem muito tempo pra ficar esperando, né, os produtos serem absorvidos, e é muito importante que os produtos sejam completamente absorvidos pela pele. Os lábios eu não vou hidratar, porque a gente tem o Balmy pra testar. Bom, a linha, gente, chama Nano Lifting da Eudora Glemon, tá, e é composta por esses produtos aqui, né, base, corretivo e Balmy labial, que existe na cor incolor, cor goiaba e no tom, acho que amora, são três tons, né, um é mais frio, mais escurinho que esse. Então, a gente vai começar aqui, acho que testando o Balmy. Se você comprar os três juntos, ele sai por R$189,90, que foi o que eu paguei, tá? E vem como brinde essa necessaire aqui, ó, que eu nem tinha aberto ainda pra abrir com vocês, ela é de um tom clarinho assim, parece bem bonitinha. Olha, ela é assim, ó, tem uma telinha aqui, ó, na frente, acho que vocês conseguem ver. E ela é de um material que parece um poliéster, assim, sabe? Não parece um couro, não, parece um tecido bem firme. Olha, é desse tamanho assim, tamanho legal, achei ela legal porque ela parece comprida, acho que vai dar pra levar meus pincéis dentro, vamos ver se vai dar. Bem bonitinha necessaire, eu amo ganhar necessaire. Vamos começar pelo Balmy, é Nano 3D, Balmy labial, firmeza, preenchimento e hidratação, tá? E o que que a marca fala? Eudora Glam apresenta o novo Balmy Nano 3D, resultados comprovados de skincare na maquiagem. Após anos de estudos, Eudora desenvolveu uma fórmula revolucionária que conta com alta potência de três diferentes tipos de ácido hialurônico, ativo reconhecido por seu poder de profunda hidratação e ação de combate ao envelhecimento. Balmy Glam Nano 3D possui inovador efeito antigravidade, proporcionando resultados surpreendentes para os lábios. Recuperação da firmeza dos lábios, preenchimento de linhas e rugas, potencialização do volume e hidratação. Dermatologicamente testado, Balmy promove regeneração labial, hidratando imediatamente, promovendo uma sensação de lábios macios, com FPS 15 e textura confortável, tratamento diário que seus lábios precisam. Tá prometendo muita coisa, então vamos ver, né? Vem nessa identidade visual aqui, ó, vinho com dourada, bem bonita a identidade visual. Nessa caixinha aqui, ela vem com três gramas, vou deixar o preço passando pra vocês aí, fora da promoção, né? O preço de lançamento é o preço cheio. A embalagem dele é assim, ó, com essa tampa dourada, que eu achei que fosse líquido esse produto, quando eu vi na propaganda da marca. E ele vem assim, com vinho com dourado, bem bonitinho a embalagem. Vou tirar aqui, ó, esse aqui é o tom goiaba, que eu achei bem bonito, o outro é muito bonito também, é um tom mais frio, um tom de amora. Vou testar aqui, ó, pra vocês verem. Parece emoliente, como um balme mesmo. E deu uma corzinha aqui na minha mão. Talvez esse tom não dê muita cor nos meus lábios, porque ele é um pouco escuro. Talvez eu devia ter pego mais escuro o outro roxinho, mas tudo bem. Vamos testar. Ele tem um cheirinho doce, suave, mas bem doce. Eu gosto desse cheiro, não me incomoda. Eu não tô com nada nos lábios, tá? Nossa, ele desliza na boca, sabe? E ele não é muito emoliente, não. Tanto que se vocês virem, ó, ele não fica super molhadinho, não. Ele não fica muito lustroso, não. Ele é bem confortável com os lábios. Não deixa pegajoso. A textura é muito fininha. Porque quando eu peço em balme, eu peço em algo um pouco mais molhado, sabe? Como... Deixa eu ver se eu pego um aqui pra comparar. Tipo esse aqui, ó, o novo da Quindis Berenice. Ele é, tipo o da Nivea, ele é mais grudentinho, sabe? Mais grossinho, então ele fica mais brilhoso também. Esse da Eudora, ele não é tão brilhoso, não, olha. E no meu lábio, praticamente não apareceu cor, como eu disse. No lábio, ele é muito escuro. E os balmes, assim, desse tom, costumam não aparecer muito. Devia ter pego outro, mas tudo bem. Tô sentindo um leve mentoladinho agora, depois de um minutinho passado na boca. Eu adoro esse mentolado. Queria até que ele tivesse mais essa sensação. Um leve mentolado que parece uma pequena ardência, tá? Mas bem sutil. Bem gostoso, bem confortável, tá? Não vai incomodar quem tem problema com produtos que pinicam muito lábio. Tipo o Liptyle da Fran, né? Esses produtos que aumentam a levantar os lábios, que às vezes pinicam mesmo, né? Bom, o próximo produto que eu vou testar é o corretivo Nanorretinol, tá? Nanorretinol com cafeína, redução de rugas, linhas e olheiras. Aqui ele vem falando que resultados comprovados, né? Após os estudos. E ele promete redução de rugas e linhas de expressão, redução de bolsas e olheiras, 24 horas de hidratação para a área dos olhos. Fórmula leve e de espaço de espalhar, de espaço de imperfeições enquanto trata. Eu testei na mão, gente, ele realmente tem uma fórmula bem, bem levinha, tá? E secou muito rápido também. Então, ele parece mate. Não fala nada aqui se ele é mate ou hidratante. Ele vem nessa embalagenzinha aqui, ó, que eu vou comparar com outra que tem um bem parecido do mesmo grupo da quem disse. Esse aqui, ó, o corretivo aqua hidratante da quem disse. Bem parecidos, inclusive. Esse aqui deu doura um pouquinho mais comprido, tá? Pra vocês verem, né? Com essa identidade branca, com dourado e vinho. A da quem disse Berenice vem com 9ml. Da Eudora vem com 8 gramas, que é praticamente a mesma coisa, tá? Vou balançar aqui e vamos testar o corretivo. Você sabe que eu gosto de passar o corretivo primeiro, né? Vou aplicar aqui, quando o corretivo é assim, ó. Essa aqui é a cor, cor 30. Vou passar aqui com os dedos. Eu achei que esse tom, ele é até pouco laranja, sabe? Costuma os produtos da Eudora, do Boticário, do grupo serem bem alaranjados. Esse aqui é alaranjado, mas não tanto quanto de outras linhas que eu já testei. Vou esperar ele secar um pouco, porque ele é bem líquido, pra poder espalhar ele. E vou colocar só de um lado, pra gente comparar a cobertura de um lado com o outro da olheira. Então, vou esperar um pouquinho ele secar e vou vir espalhando. Esperei alguns minutos, vou deixar vir com a esponjinha, que tá levemente úmida. E vou dar batidinhas assim de leve, ó. Ele é um corretivo com bastante pigmento, tá? E bem, bem fininho. Ele tem uma textura que lembra, inclusive, esse aqui, ó. O aqua hidratante da Quintis Berenice. Eu posso comparar os dois quando eu for fazer a resenha. Se vocês quiserem resenha do produto exclusivamente, assim, né? Separadinho, deixa eu saber aqui nos comentários. Ó, essa é a cobertura. Eu achei a cobertura média, digna. Bem legal a cobertura. Gostei dessa cobertura, comparando com o outro lado, né? Minha olheira é bem intensa. Gostei bastante, eu não tive que usar muito produto. Ele espalhou muito fácil. Até agora, ele aderiu bem bonito à pele. Deixou um acabamento bem bonito. Vou fazer o quê? Vou usá-lo também em outros pontos do rosto, onde eu não tô hidratada, assim, com o creme da matinha azul da Nivea, que é mais pesado. Pra gente ver como que ele se comporta. Aqui, ó. Onde eu tenho umas manchinhas. E aqui também. Super fácil de espalhar com os dedos, tá? Eu não gosto de espalhar produtos com os dedos, particularmente. Mas eu sei que tem muita gente que gosta e ele é super bom de espalhar com os dedos, tá? Por que que eu deixo secar uns minutinhos? Porque quando a gente vem com a esponja, assim, num produto tão... Que tem tanta água, né? Tão líquidozinho. Costuma tirar a cobertura, ó. Igual aqui ficou uma cobertura menor, eu acho, que na olheira. Mas mesmo assim, ainda ficou bem bonito. Aqui que não tá hidratado com, né? Um hidratante tão pesado. Ele tá mais sequinho, sabe? Aqui tem uma luminosidade que provavelmente é do hidratante da Nivea. Aqui ele tá mais sequinho. Ele não tem luminosidade. Ele fica mais seco mesmo. Mas não é aquele seco esturricado, não. Até agora tá muito bonito. Vamos ver, com o passado vídeo, como que vai se comportar, né? Agora eu vou passar desse outro lado. De outra forma, pra gente ver qual o comportamento do produto. Vou passar com um pincelzinho, um cabocle. Bem cheio de cerda. Esse aqui, ó, da Real Techniques, que tá limpinho. Esse é o RT200. Que eu gosto de espalhar também, assim, corretivo. Ele é muito pigmentado, gente. Você viu aquele pouquinho de corretivo que eu peguei, ó. Você consegue esticar ele bem, sabe? Ele vem pigmentando durante muito tempo. Achei que espalhou super bem com o pincel também. Não tive dificuldade nenhuma. Tem alguns produtos que só espalham bem com a esponja, né? Não é o caso desse. Espalhou super bem com o pincel também. Ficou bem bonito. Aqui parece que minha pele já absorveu. Agora que ele assentou, parece que diminuiu a cobertura. Vocês estão vendo? Eu não sei se ele tem muito skincare. Então, acaba o organismo, a pele, absorvendo esse skincare, né? Então, aqui parece que diminuiu um pouco a cobertura. Mas chega uma cobertura de leve pra média, tá? Aqui ele tá com mais cobertura. Vamos ver depois de seco, provavelmente vai diminuir a cobertura também. Enquanto isso, vamos testar a base. Base serum, nano, retinol, firmeza, redução de rugas e 24 horas de hidratação, tá? Então, ela vem com 15 ml. Promete a mesma coisa que o resto dos produtos, tá? FPS 45, isso é bem legal, bem alto, né? O fator de proteção solar. Então, essa aqui é a caixinha, ó, vinho com dourado. Aí ele fala o quê? Para entregar resultados tão representativos, o produto conta com uma embalagem diferenciada de duplo acionamento. Ah, é, gente, essa base, ela é bem diferente. Eu não sei, na verdade, nem como usa, porque eu não li, porque é tão novo que eu não parei pra ler. Fiquei empolgada pra fazer o vídeo. Ela vem de um lado, parece que é um produto que é um serum, né? Deixa eu ler aqui, ver se ele explica. Após anos de estudo, a Dora desenvolveu uma fórmula revolucionária que conta com o poder do nano retinol, ativo cinco vezes mais estável que o retinol comum, que por sua vez é reconhecido por auxiliar na renovação celular e estimular a produção de colágeno e elastina. A base serum, Glam Nano Lifting, possui inovador e efeito antigravidade, proporcionando resultados surpreendentes para a pele, maior firmeza em sete dias, redução de rugas profundas e melhora de contorno facear em 14 dias, 24 horas de hidratação profunda e balanceada. Para entregar resultados tão representativos, o produto conta com uma embalagem diferenciada de duplo acionamento. De um lado, temos a base, que possui efeito mate com sensação de pele sequinho o dia todo, sem perder o vício natural. Textura leve, que não marca poros e linhas. A cobertura é média garantida e a uniformização do tom de pele. Do outro lado, temos o potente serum com nano retinal e nano ácido e alurônico, que entregam tratamento e bem-estar para a pele. Modo de uso. A embalagem da base serum possui um inovador sistema de acionamento Airless, que impossibilita o contato do ar com o produto, garantindo maior estabilidade dos ativos e durabilidade da forma. Para acionar o sistema Airless, é necessário apertar algumas vezes os atuadores para o produto começar a sair. Com a embalagem na horizontal, pressione os atuadores e aplique no dorso da mão a quantidade desejada de base e serum. Misture as duas fórmulas e aplique essa mistura, começando no centro do rosto, indo para as extremidades, no colo e no pescoço de maneira uniforme. Utilize um pincel ou dedos para espalhar bem. Então, é bem moderno ali, cheio de coisa lá, como é que ele funciona. Bom, minha cor eu peguei na 60, gente, porque eu tô muito bronzeada, como vocês podem ver. Minhas bases estão, na maioria, bem claras. Então, eu peguei uma cor mais escura, que eu só vou poder usar mais no verão, tá? Então, ela tem esses dois pumpzinhos aqui. É uma embalagem de acrílico, mais pesadinho, tá? Um acrílico mais duro. E esses pumpzinhos aqui em cima, ele fala que é pra apertar várias vezes pra poder sair essa base nesse sistema Airless. Então, eu acho que vai demorar a sair. Então, vamos começar aqui pra vocês verem quanto tempo vai demorar. E ele manda colocar no dorso da mão pra misturar as duas. Na horizontal. Olha, já saiu. Maravilhoso. Amei. Agora, essa quantidade aqui que eu vou botar de base. Ela tem uma textura, olha, que parece firme, mas na hora que você bota a mão, ela desmancha, assim, que você sente que tem bastante água, que ela é uma base bem hidratante, assim, no toque, né? A gente vai ver na pele, ele falou que ela é bem sequinha. Agora, vamos ver o sérum. Ó, o sérum já saiu aqui, tem uma fórmula bem líquida, escorre bem mais que a base, nesse tonzinho meio leitoso aqui. Vamos misturar as duas agora pra ver. Parece até que deixou a minha base um pouquinho mais clara, não sei se é impressão minha. Por causa das luzes, de repente, não sei. Ó, esse é o tom, parece que eu peguei muito, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou começar aplicando desse lado aqui do rosto. Vou espalhar com os dedos, né? Enfatizar mais o centro. E desse lado, eu vou pegar um pincel Kabuki Miss Friend, esse B03, que tá limpo, e vou dar batidinha com arrastadinha. É uma base com sensorial de um creme, assim, sabe? De um hidratante. É uma delícia o sensorial dela na pele. Olha, não achei que o rendimento dela rende muito, sabe? Não consigo espalhar ela muito. Olha, essa quantidade eu vou ter que passar mais. Foi pouca. Tem base que eu consigo espalhar ela mais. Mas tudo bem, isso é um defeito não. Só que eu tenho que pontuar isso, porque é um testando, né? Passar mais. Até agora, ela espalhou super bem. Ela é super fácil de espalhar. Porém, não tem um rendimento muito alto. Porque não é um problema pra mim se a base for excelente. E tá aqui, ó. Até agora, tá muito, muito vicioso na pele. Provavelmente, por causa do sérum que eu misturei junto. Pode ser usado sozinho também a base. Ele disse que sozinho ela vai ter acabamento bem seco e bem mate, tá? Então, aqui ela ficou bem emoliente. E tá bem bonito até agora. Aderiu muito bem a pele. E tá bem bonito. Tá com um vício, assim, muito bonito. Lembrou a base da Nina. Que eu, inclusive, amo. Pra mim, a minha base favorita da Eudora é uma das favoritas nacionais. Até agora tá muito, muito bonito. Esse tom ficou bem legal pra mim. Não sei se ela vai oxidar. Vamos ver, né? O que que eu vou fazer? Do outro lado, eu vou passar ela sozinha. Com a esponja da Marissade. Vou vir direto aqui com a base, olha. Um pouquinho. Só pra gente ver se ela é mais sequinha mesmo. Pegar mais um pouco. O fundo dessa base é alaranjado. Tá? O que é normal, né? Do grupo do Boticário. Eudora, quem diz perenice, eles são... Tem esse fundo mais quente. Mas eu achei menos laranja do que as outras bases que eu tenho. Quer dizer, só da linha da Nina Secrets que eu não acho que tem um fundo muito alaranjado. Minha cor não tem um fundo muito alaranjado. Essa aqui tá alaranjada, mas não é tão gritante também, não. E na testa, eu vou passar o que sobrou aqui na minha mão, tá? Pra não desperdiçar produto. Vou passar aqui. Ela com a esponja, gente, espalha super fácil também. Eu não sou fã de espalhar base com a esponja. Eu gosto de vir dando acabamento com a esponja. Eu quase nunca utilizo a base diretamente na esponja, que eu sei que é o que a maioria prefere. Mas eu não gosto, tá? Então, assim, eu achei que ela espalhou super bem com a esponja. O que eu vou fazer? Eu vou esperar alguns minutos. Como eu sempre digo aqui, quando a gente testa uma base em produto de pele, a gente precisa esperar vários minutos pra que esse produto seque realmente, totalmente. Pra gente ver como ele performa na pele. Porque logo que passa, tem muita água ainda no produto, que não evaporou, que não foi absorvida pela pele. Então, fica tudo muito bonito, né? Que fica vissoso, brilhoso. Então, eu que tenho pele com linhas de expressão, pra eu mostrar pra vocês melhor como vai ficar, eu preciso esperar que ela seque. Então, eu vou esperar vários minutos aqui, volto pra mostrar pra vocês como está, tá bom? Esperei aí pelo menos dez minutos e eu posso dizer que ela tá super vissosa nos dois lados. Não vejo diferença de um lado pro outro. Deixa eu abaixar a luz. Não consigo ver diferença de um lado pro outro, tá bem vissosa nos dois lados. Me lembra muito o visto da base da Nina, me lembrou muito a base da Nina. Me diz aí se vocês veem diferença de um lado pro outro. Eu achei bem, muito vissosa. Eu não esperava que ela tá vissosa, porque ele falou com ela sozinha, ia ter um acabamento mate sequinho. E não é mate sequinho. Vamos fazer um teste aqui de transferência? Pegar um papel bem branquinho aqui, ó, limpinho. Vou encostar desse lado. Ó, transferiu. Pouco, mas transferiu. E do outro lado, aqui que tá limpinho, eu vou passar desse. Também transferiu. Praticamente na mesma quantidade. Ó, esse lado aqui é o de cá. Esquerdo. Onde tava a base pura, sem o cero. Transferiu um pouquinho, não selei ainda. Óbvio, vamos selar pra ver. Corretivo, gente, que eu posso dizer. Ele tá bem bonito, tá? Ele não me deu mais linhas do que ele poderia dar, tá? Só marcou as que eu tenho, assim, mas não acumulou. Tá bem bonito, bem digno. Achei muito parecido com esse aqui, da Candice Berenice. Inclusive, no acabamento e tudo mais. Inclusive, eu vou fazer a resenha dele comparando com esse. Aqui desse lado tem mais cobertura mesmo. Aqui ficou com menos cobertura. Achei que tá muito bonito. E ele não tá totalmente seco, tá? Ele tá transferindo, tá grudentinho. Não é um problema pra mim. E a gente vai selar. Vou selar com pó que eu uso muito. De um lado e do outro, o da linha Invisible Glam da Eudora. Vou usar esse da Invisible Glam de um lado e Boca Rosa Beauty de outro. Boca Rosa, eu vou pegar um pincel bem fofão, assim, ó. A29 da Macrylan. Vou pegar pouco produto, porque ele é bem mate. E vou usar aqui, ó, desse lado. Desse outro lado, eu vou vir com um pincel menorzinho. Eu vou vir com esse aqui, ó, da linha Invisible. Vou tirar o excesso aqui de marcação. Esse Invisible, como vocês podem ver na minha resenha depois, ele deixa uma coloração, sabe? Ele dá coloração, um pouquinho de coloração, tá? Da Boca Rosa também, não é totalmente translúcido, não. Mas menos do que esse aqui. Esse Invisible, apesar do nome ser Invisible, ele não é Invisible. Ele deixa uma tonalidade, que pra mim não é um problema maior. O único problema é quando eu quero, é... É iluminar essa parte, aí não dá muito pra usar ele abaixo dos olhos. Mas pro resto do rosto, ele é ótimo. Inclusive, vou selar desse lado aqui, o resto do rosto com esse Invisible. Ó, o pó se comportou muito... Nossa, esse pó dá um blur, gente. Na hora. Esse pó é maravilhoso. Vocês conseguem perceber e não conseguem. Lá na minha resenha dá pra ver direitinho. Olha o blur. Só que tira o vício, né? Lógico. Tirou totalmente o vício. Mas deixa um blur bem bonito. Depois na resenha, que eu fizer da base, separadinho, eu vou fazer teste de duração. Do corretivo, da base. Hoje, com a primeira impressão, não vai dar pra fazer teste de duração. E aí? Até agora, vocês estão achando o quê? Vou deixar esse lado sem selar, pra gente testar contorno, blush em cima, pra ver como que vai se comportar em cima da base. Então, eu vou vir com esse pó compacto da linha Adora Suna, cor 95 ou 90? 95, que eu gosto muito. Desse lado aqui primeiro sem selar. Espalhou fácil, tá? Esse produto é bem pigmentado, tem que tomar um cuidado. Mas ficou bem bonito em cima da base, funcionou super bem. Vamos ver do outro lado? Aqui, ó. Do outro lado é mais fácil de esfumar e pigmenta menos porque tá selado, né? Como esperado. Pronto, funcionou super bem, ficou muito bonito. Até agora, a base tá bem bonita, como vocês podem ver. Eu tô gostando muito, me conta aí o que vocês estão achando da base. E do corretivo, né? De blush, eu vou usar o blush líquido da Eudora Soul, na cor Pêssego. Gosto muito desse blush. E aí? Tem resenha também dele aqui, de toda a linha dele. Vou deixar linkado pra vocês. Esse é um produto que merecia ser mais famoso. Funcionou super bem. Não tirou a base, não tive problema com isso. Tá bem bonitinho. Iluminador, eu vou usar esse iluminador aqui, que é uma sombra, na verdade. De Eudora Soul também, em gel. Não sei se tem ainda pra vender. Eu acho que eu nunca usei esse produto, gente. É a primeira vez que eu tô usando. Eu esqueci dele. Olha, é bem bonito. Tem partículas de brilho, tá? Bem fininhas, mas tem. Nossa, mas ele é lindo. Espalhou super bem. Muito melhor do que o que eu tenho da Quendice. Eu tenho da Quendice, nessa mesma forma, em gel, mas um tom champanhe. Esse tom aqui é bem quentinho, né? Mais orado. O que eu tenho da Quendice é um tom champanhe, mas ele é bem difícil de trabalhar. Olha, eu achei que esse aqui fosse ser pior, não. Ele é melhor de trabalhar do que o que eu tenho da Quendice. Eudora arrasou muito. Vou abaixar a luz. Tô achando essa luz muito estourada. Vou deixar assim, acho que é melhor pra vocês verem. Olha que lindo. Bom, esse foi o resultado final, gente. Depois de muitos minutos maquiada, posso dizer que abaixo dos olhos o corretivo tá bem bonito, bem digno. Apesar de ter uma cobertura média, tá? Não é média pra alta, é de leve pra média. Mas achei que desse lado cobriu mais, ficou mais bonito pra mim. Tá? Não marcou, não acumulou, assim. Marcou pouquíssimo as linhas. Mesmo porque o pó, ele marca um pouquinho mais. Tava mais bonito ainda antes do pó. Mas tá bem bonito, tá bem digno. A pele tá bem bonita. Aqui desse lado, onde eu não selei, dá pra ver o viço dela, né? E desse lado aqui, selado, ela fica bem mate. Depois de selar, mas antes de selar, ela fica bem viçosa, como vocês viram. Então, o Balmy, gente, eu não achei, assim, nada demais. Não deu cor no meus lábios, não deixou o lábio molhadinho, suculento, com efeito glossy que eu gosto. Não vi se diminuiu linhas, não sei se é na primeira utilização que vê, acho que não, né? Tem que usar mais dias. Mas eu não compraria o Balmy, não. Me decepcionou o Balmy. Agora, realmente, a base é uma base legal, tá? Não é nada revolucionário, mas é uma base legal. Não revolucionário, assim, quanto a, né, o Acabalenta aqui no primeiro dia. Lembrando que eu estou testando, tá? Mas se por ela tem skincare, já vale mais a pena do que uma base que não tem skincare, né? Pra testar o skincare dela, eu tenho que testar por mais dias. É uma base bonita, uma base legal. Bem parecida com a da Nina, na minha opinião. A da Nina também rende muito pouco, a mesma coisa que essa base. Achei uma base bem bonita, tá? Pra quem tá procurando uma base que fique mais viçosa, realmente. O corretivo, se você não tem quase olheira pra cobrir, excelente. Se joga. Principalmente peles mais maduras, porque ele fica bem viçoso, tá? Ou peles secas. Pele oleosa, não sei se vai gostar. E a sua decepção foi o Balmy. Eu não compraria o Balmy. Bom, me conta o que vocês acharam. Qual foi a sua experiência com o produto. Se você se interessou em comprar. Obrigado por assistir até aqui. E no próximo vídeo, a gente vai ter, provavelmente, um testando aí paletas, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. E aí Obrigado.